Executando geral Esse é o DJ Fresh Executando geral A DJ, toca a pescusão, ouvi Sou do ava shinei Hahahaha Otonasqueしてireba ragu na mono Ore na coai no Choooooooooo Choooooooooo Choooooo 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 No bairro Mas a posição pra mim Que eu entre em corpo grande A mina da casa rosa A mina da casa rosa Farmacete Farmacete Tu vai, tu vai, tu vai... Que eu entre em corpo grande Farmacete Farmacete Farmacete, farmacete, ela desce recolada Fima do seu cacete, farmacete, farmacete, farmacete Bobosa na tua boca, só pra tirar sua sede Farmacete, 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 farmacete Ela desce recolada, fima do seu cacete Essa pedra do Paco Neal, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Fica acertando em cima da piroca, 24 horas por dia Não vai ser recolada por cima da briga, mas só puta, já valdia Não vai ser recolada por cima da briga, mas só puta, já valdia Não vai ser recolada por cima da briga, mas só puta, já valdia Não vai ser recolada por cima da briga, mas só puta, já valdia Vai ser levado por cima da pila, é só briga, já vadia Vai ser levado por cima da pila, é só briga, já vadia Vai ser levado por cima da pila, é só briga, caralho Caralho, 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 caralho Esse é o DG Fresh, executado em geral Executado em geral A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL